Música Todos os dias, milhões de brasileiros saem de casa para fazer compras e lotam as ruas das cidades. Na busca por bons preços e produtos diferenciados, há quem prefira os shoppings e até mesmo a internet. Mas de um jeito ou de outro, os consumidores movimentam um setor fundamental para gerar empregos ao país, o comércio varejista. O comércio varejista emprega cerca de 7 milhões e 900 mil pessoas em todo o país. É quase sete vezes a população de uma cidade como Campinas, trabalhando em supermercados, lojas de roupas, poços de gasolina, livrarias, lojas de decoração, de material de construção. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser vender. Se você correr atrás da venda, atender o cliente bem, vale a pena. No final do mês você vê a diferença. Eu tenho a minha casa hoje, eu tenho meus filhos bem. Daqui eu tiro a minha sobrevivência com as vendas. Para a gente ter uma ideia de números, 80% praticamente das empresas no Brasil são do comércio varejista. E movimento em termos de salário, em termos de receita aos seus funcionários, cerca de 60 bilhões por ano. Isso cria oportunidades para o crescimento econômico, porque o crescimento está basicamente fundamentado na geração de renda. É o grande motor realmente da economia. Olá, tudo bom? Qual a forma de pagamento? No cartão em três vezes, por favor. Ok. A senha, por gentileza. Hoje em dia podemos pagar em dinheiro, cartão de crédito, de débito ou até mesmo financiar uma compra. Mas nem sempre foi assim. Obrigado. Houve um tempo quando nem mesmo dinheiro existia. Tá logo. Quando o homem deixou de ser nômade e passou a cultivar a terra, surgiu o escambo. Com o domínio das técnicas agrícolas, as comunidades começaram a produzir mais do que o necessário para seu consumo. E o que excedia era trocado com outras comunidades. O escambo, ele nasce daí. Você troca um produto por outro, um produto por serviço. É o primeiro tipo de troca que a comunidade ou que as pessoas experimentaram na história da humanidade. A vantagem é que se você só consume aquilo que você produz, você tem um consumo muito limitado. A partir do momento que você consegue fazer trocas daquilo que é produzido, você consegue sofisticar e ampliar o seu leque de consumo. Como o dinheiro ainda não existia, várias mercadorias foram usadas como moeda de troca ao longo do tempo. Sal, açúcar, metais preciosos e até o gado. O gado era uma mercadoria que era bem aceita por todos, porque ele tinha facilidade de locomoção. Então mesmo que a pessoa, a comunidade mudasse de local, o gado poderia ser levado junto. E daí até existe o termo que a gente é conhecido hoje como capital, porque capital vem de capta, capta de cabeça, que é o patrimônio. Então você tem um patrimônio, seu colocado em gado já permitiu uma certa reserva. No século VII a.C., a necessidade de possuir um dinheiro durável e fácil de transportar levou à invenção das primeiras moedas, no reino da Lídia, onde fica a atual Turquia. A partir do surgimento da moeda, as trocas comerciais são muito facilitadas. E aí você tem o surgimento dos povos comerciantes. Você tem lá os fenícios, lá na antiguidade ainda, os povos da Mesopotâmia, que já faziam o comércio na região e até por todo o Mediterrâneo. O comércio tornou-se cada vez mais importante. Na Idade Média, por exemplo, foi impulsionado pelas grandes navegações e pelas rotas estabelecidas entre as cidades. Para fazer negócios, os comerciantes percorriam grandes distâncias em caravelas. E quando chegavam a seu destino, ocupavam mercados, feiras e praças. Você tem Portugal e Espanha como os primeiros estados nacionais que surgem nesse período. E não é por acaso que eles dão início às grandes navegações. Como estados independentes e bem estruturados, centralizados, eles têm condições de capitalizar, de organizar as finanças do reino para esse novo empreendimento, que é descobrir novas terras, em busca de novos caminhos. E aí você tem a ampliação do comércio para a África, para a Ásia, para a América. E aí sim o comércio se torna mais internacional e mundial. No Brasil, o comércio se expandiu com a chegada da família real, em 1808. Uma das medidas tomadas por Dom João VI nessa época foi abrir os portos às nações amigas. Mesmo como colônia de Portugal, o Brasil passou a fazer negócios diretamente com outros países. Além disso, o movimento dos navios fez com que várias lojas se instalassem nas cidades portuárias, intensificando o comércio local. Esse processo trouxe uma mudança muito grande para o Brasil, tanto do ponto de vista econômico, político, mas também da parte de vista comercial. Essas pessoas vêm, primeiro, com hábitos de consumo diferentes, com necessidades e com expectativas muito diferentes, e com coisas que não haviam aqui no Brasil. Então, por exemplo, o consumo de vela, de barbante, acabante, pianos, papel de parede, perfumes, talheres, tudo esse tipo de coisa que basicamente não existia na colônia, começa a se chegar. Até o século XIX, não existiam lojas como conhecemos hoje. Os estabelecimentos comerciais costumavam ser pequenos e ter apenas alguns tipos de produtos. E a maioria das mercadorias era vendida assim, a granel. Não existia muita diferenciação entre quem fabricava e quem vendia. Então, muitas vezes, o próprio fabricante produzia um sapato, por exemplo, e nos fundos da loja ou no depósito, aí quando ele vendia aquela mercadoria. Com o tempo, esse processo foi se aprimorando, e começam a surgir pequenas lojas especializadas. E esses produtos começam a ser trazidos do depósito para a frente de loja. Então, as pessoas começam a poder ter um contato mais próximo, começam a poder experimentar aquele produto sem a intermediação tão direta do comerciante. Aí que surgem as primeiras vitrines, as primeiras lojas com balcão. Já fora do Brasil, o século XIX trazia outras novidades para o mundo do comércio, as lojas de departamento. As lojas de departamento surgiram porque existia a necessidade de fazer uma relação de comércio diferenciada de como era antigamente nas pequenas mercearias. A vida econômica e social do Brasil também passava por transformações. A industrialização impulsionou o crescimento das cidades. Especialmente em São Paulo, várias famílias aplicaram os lucros com café na fabricação de produtos que antes eram importados. O comércio passava também a ocupar lugar de destaque. Então, dessa época, nascem também as primeiras lojas de departamento no Brasil. Você tem a Casa Garrô, no Rio de Janeiro, a Casa Maçom. Em São Paulo, o Mappin, que também é do começo do século XX. A Casa Alemã, que era muito conhecida também em São Paulo. São os primeiros exemplos das lojas de departamentos. E eles refletem esse momento da economia brasileira também, em que você tem pessoas já trabalhando em serviços, na indústria. Começam a vir pessoas mais do campo para a cidade. As cidades começam a crescer. E há uma necessidade de você oferecer mais produtos, mais variedade. Na mesma época, os supermercados começaram a mudar o jeito de vender alimentos. A primeira loja deste tipo surgiu em Nova York, aliando o autoatendimento a preços mais baixos. Na década de 50, os supermercados já tinham se espalhado pela Europa e América do Sul, inclusive no Brasil. A primeira experiência dos supermercados no Brasil, o supermercado Sirva-se, na década de 50, aqui em São Paulo. As pessoas podiam ir nas gôndolas, escolher os produtos e levar para casa sem intermediação de um balconista ou de um comerciante. Esse processo foi se aprimorando. Aos poucos foram agregados produtos de hortifruti, produtos perecíveis, como carnes. E esse processo foi crescendo. Tanto que, em poucos anos, o supermercado começou a se tornar o formato padrão de venda de alimentos. Nos últimos 70 anos, o comércio no país passou por mudanças intensas. Os brasileiros viram surgir os hipermercados, com grande variedade de produtos e lojas com até 3 mil metros quadrados. E experimentaram novos hábitos. O tradicional comércio de rua perdeu espaço para os shopping centers. São cerca de 500 shoppings em todo o país. O varejo também vem incorporando rapidamente as novas tecnologias. Lojas físicas também estão na internet e fazendo comércio online. As pessoas passaram a ter mais acesso a ter um computador, ter um tablet, o próprio celular. Então, isso estimula. E a facilidade? Então, você consegue comprar com facilidade. E os supermercados também entraram nessa, com essa possibilidade de compra virtual. Hoje, o comércio não está apenas no centro das cidades. As grandes redes de distribuição e lojas fazem com que os produtos cheguem a locais mais distantes. Você não precisa mais se deslocar tanto para conseguir consumir um produto seu de desejo, seja ele um colchão, seja ele uma roupa, seja ele um instrumento musical, seja ele um entretenimento. Você consegue, em todas as regiões, você consegue localizar esse produto, comprar esse produto. As lojas podem ser muito diferentes entre si. Pequenas, enormes, com instalações simples ou luxuosas. Mas algo comum a todas elas, independente do espaço ou do requinte, é o trabalho do vendedor. É o vendedor quem estabelece uma relação direta com o cliente. Apresenta os produtos, suas vantagens e tudo o que a loja tem a oferecer. Fechada a venda, é também o vendedor quem atua para que o cliente volte àquele estabelecimento. Mas quem pensa que o vendedor apenas vende, está enganado. Cuidar do estoque, por exemplo, é uma função importante, seja o produto tem estoque, não tem estoque, informar isso ao gerente da loja ou ao responsável, no caso o estoquista, por exemplo. Como está o meu concorrente? Ele está em uma loja próxima, identificou que o preço está fora, está muito mais alto o preço da loja. É função dele também sinalizar o preço, assim como é função dele sinalizar o preço no próprio produto, na loja. Vender envolve conhecimento, técnica e prática. Nos próximos vídeos, vamos saber um pouco mais sobre como lidar com situações concretas ligadas às vendas. Até lá! Tchau! 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 Tchau!